Hoje nós vamos escolher luzes LED para o meu novo cultivo indoor e você vai acompanhar como nós vamos escolher esse LED. Bora lá! Salve, salve mano! Tudo na paz com você? Jean aqui, fundador da Plantando Bem, esse site de cultivo indoor, dedicado ao cultivo dessa planta incrível e também sou fundador da Unicana, a primeira plataforma de ensino dedicada a cannabis do Brasil. É isso mesmo, é nóis. E mano, eu revelei pra você um tempo atrás que eu ia montar um novo grow e hoje é o dia de eu escolher o LED pra esse novo grow. E você vai me acompanhar mano, a gente vai trocar uma ideia aqui e você vai me acompanhar durante essa troca de luz pro meu novo grow. Ô Jean, por que você está trocando de grow? Seu grow está ruim? Não, meu grow é um grow. Com mais de 6 anos, mas ele ainda está bom. Daria pra eu continuar cultivando nele. Porém, eu quero pegar um cultivo menor. Eu quero produzir mais e menos espaço. Porra! É um mito! É um mito! Ô Jean, por que você quer fazer isso? Porque eu quero provar pra você que não precisa ter um espaço tão grande assim pra ter um bom resultado. Então mano, eu vou montar um novo cultivo, um novo grow, um pequeno e um pequeno espaço pra gente ver qual vai ser o resultado. E o fato é o seguinte mano, eu vou pegar aqui agora o meu notebook e nós vamos lá trocar uma ideia. Bora lá, vou sentar aqui no meu sofá pra gente trocar uma ideia sobre essa nova fase do meu novo grow. Pra essa minha nova fase, nesse novo grow, eu vou escolher luzes de LED. LED COBE. Por que isso? Porque eles ocupam menos espaço, eles não geram calor como a HPS e eles dão um ótimo resultado. Então eu vou ir de LED COBE pra esse novo cultivo. Ah, vamos nessa! E nós vamos aqui agora, eu vou entrar no site e escolher um LED que eu vou comprar. Mano, daqui a pouco ele vai tá chegando, eu vou montar o cultivo. Se você curtiu a ideia e quer descobrir tudo sobre esse cultivo, já mete o dedo no like aqui e se inscreve nesse canal pra você continuar por dentro dessa série incrível do meu novo cultivo indoor. E agora mano, sem mais delongas, vamos escolher aqui o LED, o melhor LED para o espaço né, é claro. Vamos lá. E onde eu vou escolher um LED? Ah, LED Zindoor. Vou comprar um LED aqui. Você vai comprar mesmo um LED aí? Vou comprar mesmo um LED aqui. Por que que você escolheu a LED Zindoor? Mano, porque eles são um ótimo LED, uma excelente qualidade, estão aqui no Brasil, tem garantia e os LEDs são de ótima qualidade. Porra, tudo isso? Dá pra você ver pelas estrelinhas ó, 5 estrelinhas realmente são ótimos LEDs. E eu vou escolher desses aqui ó, LEDs COBE. Tem essa série Diamond, que é os LEDs de chip simples. Tem aqui a série PL, mas eu vou ir de LED COBE. Tem aqui vários tamanhos, tem esse 1200, ideal aí pra uma estufa de 1 metro, 80 centímetros. Esse 1800, 1 metro, 1 metro e 20 mais ou menos. Esse 300, esse 300 é pra cultivos menores. E tem esse painel LED LCI C600, que é o que eu vou escolher. Veja só, veja só. Bonito! Olha que legal! É um LED bonito, além de todas as qualidades que ele já tem. Veja aqui as características. LEDs Indoor CERCOBE LCI C600, luz de cultivo LED. É cientificamente projetado para manter o equilíbrio de economia de energia e cobertura do PAR. Do PAR, né, no caso. Para atender as demandas dos produtores, o LCI C600 fornece as plantas mais espectro vermelho, que é o mais utilizado na fase de floração e uma penetração maior de luz. Perfeito para cobertura vegetativa de até 80 por 80 e uma cobertura de floração de até 60 por 60. Avançado sistema de refrigeração com ventiladores de alta velocidade. Garantia de um ano, com mais 30 dias de satisfação ou garantia de devolução. Todos os produtos são originais com certificado. E nota fiscal. Mano, esses são alguns benefícios desse LED. Temos aqui um comentário, veja só. Ótima qualidade, temperatura de funcionamento perfeita. Nada a reclamar. Mano, então é esse LED mesmo. Tá escolhido já, eu vou comprar esse LED. Então é isso, bora clicar em comprar. E o valor, mano, é um valor em conta. Se você for comparar com outros tipos de LED, é um valor bem em conta. Mano, então é isso. Agora eu vou finalizar a minha compra aqui, comprar esse LED para o meu novo cultivo indoor. Quem ficou em dúvida qual era a loja que eu estava escolhendo? Essa é a loja. É realmente a loja que eu recomendo para os meus alunos e eu também compro nela. Comprei aqui agora esse LED. Vou finalizar a compra, né? E mano, já vou montar esse novo cultivo indoor, para começar esse novo cultivo. Tamo junto, mano? Bora começar essa saga e bora começar o cultivo juntos, mano. Já compra aí o seu LED também, compra as outras coisas e nós já vamos partir para o cultivo. Fechado? Ah, mano, falando nisso, tem as outras paradas do cultivo, né? Se você quiser descobrir todos os outros equipamentos que eu vou usar nesse cultivo indoor, mano, mete o dedo no like aqui e se inscreve nesse canal. Vamos colocar aqui uma meta de like. Se esse vídeo tiver muitos likes, eu faço um novo vídeo mostrando todos os outros equipamentos do Grow que eu escolhi. Fechado? Então é isso, mano. Esse foi o novo LED de cultivo indoor que eu comprei. Tamo junto. Vamos começar essa nova série aqui no canal. Eu vejo você nos próximos episódios. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui nesse botão de inscrever-se. Ativa o sininho para você continuar por dentro das novos episód... Boas, bolitas!